Como é que é pessoal? Estamos aqui com o A52000TDI Aqui do RF dos Cartes O King do Drift do Filha da Puta de Cartes Caralho de Caralho de Caralho Para o crânio no Youtube e ficar malucos com este homem Este homem já tirou não sei quantas taças Ele é um maluco do caralho E olha o que é que ele vende Azeitonas pá, o gajo vende azeitonas o Filha da Puta Além de vender as azeitonas ainda manda os caroços para dar azeite Oh, Pinório, o gajo vende Vá ver, vamos botar a raça aqui do povo Pessoal, ó... Vá ver, caralho... Vá ver, caralho... Vá ver, caralho... Vá ver pra essa máquina, pessoal Vá ver, caralho... 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 Vá, pois... E, pessoal, queres receber novidades para breve Vamos de potência a chegar Pessoal, agradeço todos os comentários Todas as partilhas Todas as palavras boas que me têm dado Todas as palavras de boa fé e de força Agradeço do fundo do coração Também lhe agradeço a todos os comentários menos bons Porque são nesses comentários que eu me agarro para ser cada vez melhor Pessoal, um Habemos Papa Aleluia, aleluia, aleluia Habemos Papa, amores!